A mesa de descompressão eletrônica que a gente trabalha aqui no Instituto da Coluna, ela serve principalmente para patologias da coluna, onde a gente precisa fazer uma descompressão das estruturas, provocando um alívio ou uma diminuição de tensão em cima dos discos de toda a coluna vertebral. Ela pode ser usada principalmente para patologias da coluna cervical ou para patologias da coluna lombar. No caso das patologias da coluna cervical, a gente tem desde radiculopatias provocadas por hérnias de disco, quadros de artrose, de tensão muscular e até mesmo de cefaleias tensionais. Além de ela promover uma descompressão, ela promove uma reorganização desses discos, facilitando um aumento da microcirculação bem próxima à coluna. Aqui a gente vai demonstrar um caso de uma aplicação numa patologia da coluna cervical. Então, aqui a gente pode observar como que funciona a mesa de descompressão. Esse gráfico aqui, nós temos aqui, olha, uma demonstração de quanto por quilo que ela está puxando, que ela está tracionando. E aqui no gráfico a gente vai vendo a manutenção dessa carga. Aqui é uma escala onde ela vai começar a subir. Então, aqui a gente tem um nível mínimo de 5 quilos, aonde ela vai subindo até chegar aos 9 quilos de tensão, no caso desse tipo de tração. Aqui a gente vai demonstrar como funciona a mesa de tração no caso de uma patologia cervical. Então, aqui a gente tem um fio de aço que está preso aqui, nesse apoio, onde a gente posiciona a cabeça do paciente. A tração acontece aqui nesse fio, de forma suave, e dentro do controlado por esse gráfico, conforme a gente mostrou, a gente já falou antes. Aqui, ela faz uma tração de uma forma bem lenta e segura, é bem confortável para o paciente. Ao mesmo tempo, aonde o paciente vai se mantendo relaxado, para que essa tração ocorra e ela pode acontecer até no nível torácico mais alto. Ela pega não só a coluna cervical, mas a coluna torácica alta. E o paciente fica relaxado e só recebendo a tração. No caso das patologias da coluna lombar, a gente tem vários protocolos. Então, dependendo do que o paciente apresenta, em cima de uma hélia de disco, por exemplo, a gente pode também graduar o tipo de tração que a gente quer, no caso de uma radiculopatia suave, moderada ou severa. Nós também temos, podemos usar a mesa de tração para um quadro de uma artrose na coluna, somente para tensão e espasmo muscular, para contraturas, tensão de sacroiliaca ou mesmo para quadros de mielopatia. Depois que a gente seleciona, toda a carga, ela é feita em cima, não só do nível de dor que o paciente apresenta, mas também do seu peso. Então, a gente faz a seleção, fazendo o cálculo específico para cada patologia. E assim que o paciente estiver posicionado, a gente começa a fazer a tração de forma suave, onde o paciente fica confortável, a tensão é gradual e seletiva. Depois que a gente posiciona o paciente e está selecionado de acordo com o seu peso e a intensidade da sua dor, liga a mesa de tração e ela vai promover através desse mesmo fio. O paciente está preso pela cintura, pelo nível do quadril e tem a faixa de cima que está presa na mesa. Então, a tração acontece aqui embaixo, onde a gente vai podendo observar o afastamento dessa almofada com a de cima, onde aqui nesse nível é que acontece o principal afastamento das vértebras da coluna.